Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos nós aqui mais uma vez com mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva, fisioterapeuta, computurista, massoterapeuta. E estou aqui trabalhando, passando informação para todos vocês na internet, com questões de saúde, de medicina chinesa, de massagem, de fisioterapia. Então, hoje a informação que eu vou passar para vocês é referente a algumas patologias que afetam as nossas mãos. Hoje as nossas mãos são muito utilizadas, principalmente o pessoal que trabalha na área da informática, mas mesmo o pessoal em escritório, a gente no dia a dia, direto na frente dos computadores. Nós temos muitos relatos, eu tenho muitos pacientes também, com o problema da síndrome do túnel do capo. É uma dor que pega essa região aqui, é um túnel por onde os tendões passam aqui na mão, entre os ossos, pegando aqui a palma da mão. E a dor é muito forte, tá? Às vezes, muitas vezes, tem recomendação cirúrgica. Mas a gente tem que tentar evitar essa cirurgia a todo custo. Os médicos hoje aconselham isso aos pacientes, mandam para a fisioterapia, para a massagem, para estar aliviando essa dor e deixar a cirurgia para o último caso. Por quê? Porque a cicatriz que pode ficar aí, pode continuar deixando esse tendão inchado, o que acontece na síndrome do túnel do capo? Esse tendão, ele aumenta de calibre, né? Provocado aí pelo inchaço, pelo edema, e ele não corre sobre esse canal. Por isso que chama síndrome do túnel do capo. Eu vou passar alguns exercícios para vocês agora, que são exercícios da medicina chinesa, tá? E que trazem um excelente resultado. Vocês não vão largar o seu tratamento médico, não vai largar o seu tratamento fisioterápico, mas vocês vão colocar esse tratamento da medicina chinesa junto com o tratamento que você já faz, tá? Em casa, depois de você ter recebido o diagnóstico, não chega à conclusão de que você tem determinada patologia sem você ir ao médico, tá? Então, existe uma dor e uma pressão nessa região aqui. Quem tem a síndrome do túnel do capo sabe disso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai massagear essa região. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem um pontinho aqui, que é o pericárdio 6. Então, nós vamos massagear esse ponto. Pressionando. Segura, conta 30 segundos. Nós vamos na palma da nossa mão, tem outro pontinho, tá? Que é chamado também de ponto do trabalho. E nós vamos massagear esse pontinho. Pressionar. Dói? Pressiona mais, que é pra sedar a dor. Nós vamos massagear toda a nossa linha do punho. Um lado pro outro, pode fazer assim, ó, pelo bracelete. Massageia, doeu? Massageia mais, a gente tem que fazer essa energia circular, tá? Nós vamos, ó, massagear abrindo essa região. Abrindo, ó. Soltando. Fazendo uma extensão, abertura dessa mão. As pessoas que trabalham, às vezes, com muita força, né? Fazendo muita força com a mão, ó. Tá? E esses meridianos que passam por aqui, eles correm, ó. Na direção da ponta dos nossos dedos. Então, nós vamos massagear, ó. Levando pra cima. Eu posso dar batidinhas. Eu vou esquecer do outro lado e não. Porque às vezes tem gente que relata que dói também desse outro lado. Nós vamos fazer a mesma coisa. Massageamos aqui, ó. Massageamos toda a linha do pão. Eu posso massagear os dedos, ó. Puxando, ó. Ó. Os dedos. Fazendo movimentos circulares. E esses meridianos correm nessa direção. Eu vou... Serve também, gente. É todos esses aqui que eu fiz. Serve não só pra quem tem síndrome do túnel do capo. Mas quem tem lércio, tá? Excelente. Pode fazer todo dia. Antes, depois do trabalho. Tá? Ó. Vai aí. E outras patologias da mão. Como atrite, artrose. Pode fazer sem medo. E sem ver esses exercícios. Essa foi minha dica de hoje. Se você quiser mais informação, entra no meu canal, se inscreve. Você pode pedir o assunto que você quer saber. Fala sobre o que... Suas queixas sobre o que tá acontecendo. E se eu tenho alguma sugestão aí dentro, né? Das automassagens, né? Ou dicas mesmo, instruções do que você pode estar fazendo. Mas não esqueça de sempre estar procurando o seu médico, consultando a sua fisioterapeuta. E manter o seu tratamento. Nós temos aqui uma ajuda. Uma dica pra você melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Gostou? Você dá um curtir aí embaixo pra mim. Se inscreve no meu canal. Conheço o meu site. Que também eu vou estar colocando aí embaixo pra vocês. Meus sites, os meus produtos. E até uma próxima oportunidade. Nós vamos estar aí pela internet. Tem mais vídeos. Olha, curte. E se instrui. Pra gente melhorar a nossa qualidade de vida. E até um próximo dia. Até mais. Tchau.